Oi gente, tudo bem? Hoje é o dia que é hoje, minha quarta-feira, vou começar mais um vlog para vocês, deixa o like e vai nos canais das minhas parcerias, que é Jenny e Lele, que é um canal parceiro novo, Mayra Macedo e da... que mais, né? Receita da Flávia, gente, não estou esquecendo. Então vai lá, o link está tudo aqui embaixo para vocês como é que foi o canal delas, tá? Estou indo a minha mãe almoçar, gente, porque estou indo com a minha sobrinha, olha ela aqui, cadê? Oi! A Bia, a Bela, a Maria está escondida debaixo dos panos, porque... gente, está muito vento, está friozinho, sabe? Está o sol, mas o sol está... aquele solzinho gostoso. E é isso, estou com esse vestido aqui de grávida, que eu falei para vocês, olha, ele é bem larguinho, essa rasteirinha que não está focando nada. Será que eu vou focar? Espera aí, agora vai. E eu estou com a bolsa aqui. E minha sobrinha Bela me empurrando o carrinho. Olha, gente, minha filha mais velha. Da Bia. Vamos. Está conseguindo encontrar o carrinho, Bia? Estou. Está? Cuidado. Rua é perigo. Eu vou ter que limpar vocês de novo, gente, parece que está sujo. Quando eu estou vendo que está indo para lá, já veio o carrinho. É, carrinho. E, gente, deixa o like no vídeo, porque vocês esquecem, gente. Pelo amor de Deus. Fiz uma live hoje cedo, quarta-feira. Muitos me acompanharam, gente. Fiquei muito feliz. Ontem à noite também, com o celular da minha sobrinha, porque o meu celular não tem como fazer live. Aquele bem mais simplesinho, sabe? Então, na live eu gravei um pouco da minha rotina de manhã, que eu faço, né? Levanto, lavo loucinha, arrumo a cama. O que mais? Tomei banho. Nossa, eu não mostrei, né? Claro, mas eu tomei banho, né? Nós três tomamos banho. E minha sobrinha vai ficar comigo até sexta-feira. Estamos, né? Aqui. É isso, gente. Vai demorar, Fih, me chegando. Minha mãe vai demorar um século. Como eu disse no vídeo para vocês anterior, minha mãe vai mudar de novo. E eu vejo se eu for lá, Fih. Vai demorar mais tempo ainda, então... Né, Bia? Demora um tempo. Meu relógio estragou, gente. Olha. Coisa. Lá onde a mãe morava. Parece que estão furando o poço, gente, ó. Deixa eu fazer mais um. Ó. Tá vendo? O que será, né? Tô curiosa. Depois eu vou no mercado, comprar leite, pãozinho e pasta de dente, Bia. Não deixo de esquecer. Aham. Porque senão eu esqueço. É. E é isso, gente. Tô no meio da rua, o povo tá indo almoçar agora. Olha, cabia. Nossa senhora. Cabia, eu tenho mais coragem de gravar assim. É, assim, com qualquer pessoa que estiver comigo. Porque dá vergonha. A pessoa fica olhando a gente. Eles não sabem o que que é isso que eu tô aprontando, né? O canal no YouTube, povo. Se inscreve lá no meu canal. Só que ela viu. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem um bar na minha cidade, o único bar... Ai, Bia, saiu a rota. Gente, saiu a rota. Cata por mim. Gente, o único bar que é limpinho, que eu vejo que a pessoa lava, sabe? Nem parece um bar, parece uma lanchonete, sabe? Tchau, pega isso aí, dando buraco. Limpia. Vai. Erga o carrinho também, né, Bela? É isso, é. Não, mas tem que segurar o negócio. Segura esse negócio aí, rabudo. É, segura ele, senão nunca tu vai conseguir. Aí, deu certo? Gente, essa borracharia ali é muito limpinha, é incrível. Como uma pessoa caprichosa. Tem bar que você vê, é tudo sujo, sabe? Borracharia não se fala, né? Mas é isso. Ui, tô chegando perto da igreja já, gente. Né, Bia? Agora eu vou gravar só na minha mãe e em outro lugar que eu for, porque eu gravei muito na rua. Falo demais. Gente, né, chegou. Aleluia, né, Bia? É. A vovó tá lavando. Ih, vovó tá na faxina aqui, gente. É, vovózinha. Tudo molhado ali, ó. Vamos entrar. Osval tá aí já. Bia, sai pra cá, por mim, por favor. Ó, gente, a Bela vai abrir o portão. O Pazão já tá aí, eu acho. Será que ele não foi? Vai. Como é que abre, tia? Vê se o... O que aconteceu, será? Vai rasbir? Aê. Não, já abriu, pai. Ó, vovô lá atrás. Ó, você caiu atrás da vó. Ó, vovô. Oi. Deixa eu ver, pai. O que você roubou, não? A vovó tá na faxina aqui. A vovó tá na faxina federal. Ai, meu Deus do céu. Peraí, Bia. Gente, já almocei, faz hora. Daí eu tô indo lá em cima. A família inteira tá indo lá. A Bela, a vovó, a vovó tá chique. Exama quando você aparece, vovó. Hã? Exama quando você aparece. Agora a minha irmã tá lá com o meu sobrinho. Tá arrumando o carrinho. Gente, tô na rua. Tô começando a farmácia. Tô com a minha capilla. Tô com a minha mãe. Minha irmã, não sei onde isso foi. Para do correio, ó. O Bia. Acho que isso foi daí pra minha irmã. Vamos voltar lá, Bia? Uhum. Deixa eu ver. Vai, volta o carrinho. Não. Volta o carrinho, Bia. Vai voltar? Sim. Não entendi. É, vai voltar pra frente. Gente, é um monte de vergonha o doutoral filmar. Ô, Bia, vai. Ajudei. Vai, sobe o carrinho. Vai, empurra aqui. Em vez de empurrar, você empurra. Gente, tô esperando a minha irmã. Já foi indo na farmácia. Leva o bó. Não, não vai. Agora não vai. Não, mamãe. Já vai agora, João. Agora não vai. Agora vamos? Vamos, mano. Ó, vamos ver a pessoa. É, tá pra lá. Não, eu outra vez. Mas onde vai, mano? Agora não vai aonde, vizinha? O que você comprou aqui? O que você comprou aqui? Ah, foi junto. É, agora eu olho pra casa pequena. Ah, é verdade, João. Eu falei que tem, não. É. A minha mãe falou que me comprou vencido. Mas comprou onde? Não, eu comprei não. Não, aí. Deve ficar lá no posto que eu fui tentar trocar. Eles disseram que não. Gente, ela tá indo embora, né? Aí você no mercado comprou os negócios, mas não filmei e ainda tem um monte de vergonha. Um monte de medo. Então, ó. Tá aqui, depois eu mostro pra vocês. Coisinha um pouco. Aí comprei esse negócio ali pra Maria, ó. Pra ela desenhar. Minha mãe e minha irmã foram embora. Né, Bia? Agora. Nós tá indo embora. Nós estamos sem o papai. Ficamos sem o papai, né, Maria? É. O papai foi embora. Falou hoje. Depois de um dia muito cansado. Muito cansativo. Muito cansativo. Mandamos gente pra ter minha perna. Não precisa ir pra lá. Né? E esse sapato pinicando. Olha aqui. A telinha tá machucando meu pé. Tá machucando ali. Não tá vermelha, mas tá machucando. E tá pinicando tudo assim. Tá pinicando teu pé, Bela? É, porque tem uma redinha aqui. Ah. Dentro, assim. Meninas, ó. Eu vou mostrar aqui, né? Comprou no mercado, né? Comprinha de mercado. Mas não é compra, compra não, tá, gente? O que falta não é stress. Tá? Deixa eu fechar já. Ai, tá muito vento. Tá muito vento, gente. Ó. Ali que põe que vai pegar você. Ó. Aí, eu vou abrir aqui a sacola e já que eu vou. Tá pra cá. Minha sobrinha vai gravar pra mim, gente. Pra ficar uma cara, a Luísa. Ó, vou mostrar. Tá vendo a minha cara? Uhum. Ó, eu comprei esse pãozinho bisnaga, que a Maria ama. Pra minha sobrinha também, que ela vai ficar comigo por sexta. Esse sabonete da Pompom. Chiclete, tutti-frutti. Não. Fruta mix. Esse condicionador que eu tenho shampoo, né? Pasta de dente. Comprei dessa aqui. Compramos também bolacha para o Chile, pra eu comer. Né? Depois da comida ou qualquer. É, só pra... Ainda não, a gente toma. Esponjinha, que eu vou trocar. E chips. Batata. E comprei dois leites que estão ali na pia. E comprei esse chimichurri. Que eu vejo a Marião Ferreira, uma amiga minha. Gente, o cheiro é incrível, ó. Que delícia. Eu vejo ela usando as coisas, né? Então, eu vou experimentar usar no frango hoje. Vamos ver se eu vou gostar. Mas eu acho que sim. Porque é pápica doce, os ingredientes. Cebola, alho, salsa, cebolinha, pimenta, calabresa, orégano e sal. Vou amar, porque eu gosto desses temperinhos. E, gente, vai ser o vídeo por aqui. E eu vou fazer vitamina para a Naito Mac. Ela tá com muita fome. Eu vou lavar as mãos, né? Que eu vim da rua. E, Jessi, é três e pouquinho da tarde. Três e trinta e cinco. Passo no canal da Minhas Três Pastaria. Da Jenny Lelê. Receita da Flávia e da Mayra Macedo, tá? Tá tudo o link aqui embaixo. E tchau, beijo.